Apocalipse, capítulo 5 Apocalipse, capítulo 5 Apocalipse, capítulo 5 Apocalipse, capítulo 5 Que são as orações dos santos E eles cantavam o cântico novo Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos Pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus Homens de toda tribo, língua, povo e nação Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus E eles reinarão sobre a terra Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos Milhares de milhares e milhões de milhões Eles rodeavam o trono bem como os seres viventes e os anciãos E cantavam em alta voz Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar E tudo que neles há que diziam A aquele que está sentado no trono e ao cordeiro Sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre Os quatro seres viventes disseram amém E os anciãos prostraram-se e o adoraram Tremendo e santo É o Senhor